A partir de hoje, no quadro Plástica e Saúde, vamos aprender juntos sobre técnicas, novidades da área da medicina, indicações, cuidados, orientações, um bate-papo sempre atualizado para ajudar você no sonho de fazer uma cirurgia plástica ou para esclarecer, te ajudar a entender mais o que essa área pode proporcionar. Para nos ajudar nessa missão, recebemos hoje o cirurgião plástico, o doutor Tiago Bodanesi. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bem-vindo. Doutor, o senhor é formado em medicina pela FURB, mas tem uma experiência única de vários anos de atuação nos Estados Unidos. Combina bem com o nosso assunto de hoje, cirurgia plástica, prótese de mamas. É uma das cirurgias mais realizadas nos Estados Unidos e no Brasil? Vanessa, pergunta excelente. Por quê? Porque hoje Brasil se tornou o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. E o Brasil, em torno de 1 milhão e 500 mil cirurgias plásticas por ano são realizadas aqui. E a prótese de mama, que é o assunto de hoje, é a cirurgia mais procurada associada com a lipoaspiração. O que explica essa procura? Porque a gente costuma até ter a ideia que as norte-americanas costumam ter mais seios do que as brasileiras. As brasileiras começaram a colocar mais as próteses também. O que faz com que essa busca seja tão intensa? Então, na verdade, existe uma diferença um pouco cultural entre eu, que tive a experiência de passar pelos Estados Unidos, atuando ativamente nessa área, e aqui no Brasil. Por exemplo, a grande procura é por deixar o peito mais bonito. As mulheres com o peito maior, mais bonito, mais durinho, mais levantado, melhoram sim a autoestima. Isso são trabalhos científicos associando a psicologia junto com a cirurgia plástica, mostrando sim essa melhora. Mas qual que é a diferença? A diferença é que no Brasil, por exemplo, prática minha, experiência minha, mostra que a brasileira gosta do peito mais empinadinho, mais levantadinho. Já nos Estados Unidos, há uma procura importante para ter um peito um pouco maior. Não se preocupa tanto... O colo, né? Que é mais alongado até, a gente percebe, né? Exato. Nos Estados Unidos, a procura é mais pelo tamanho até, né? E justamente vem o tamanho associado ao que você falou, que é o colo. Que para as pessoas entenderem, que é essa porção superior aqui do peito. Que através das próteses, depois a gente pode mostrar, existe sim como você dar mais colo para uma paciente, dar menos colo. E até uma técnica que eu utilizava muito lá nos Estados Unidos, que é a lipoenxertia. Que é você, além da prótese, você pode colocar um pouquinho de gordura e também trabalhar essa questão do colo e do formato da mama. Ah, quer dizer, então não fica só o peito com o formato da prótese, né? A gente consegue dar um aspecto mais natural com essa técnica? Exatamente. Esse é o ponto-chave da questão de você poder, muitas vezes, deixar não tão marcada, né? Porque você pode pôr um pouco de gordura nessa mama. Ou você pode deixar, sim, a mama um pouco maior ou compensar um pouco essa diferença. Muitas vezes as mulheres têm um pouquinho de diferença uma mama da outra e nem sempre você precisa colocar próteses diferentes. Claro. A gente tem aqui vários modelos, né? Vamos mostrar para quem está em casa, doutor Bodanese, por exemplo, né? A gente vai até manusear para que o pessoal em casa consiga ter uma ideia da maleabilidade, né? Realmente das próteses. Essa daqui que eu estou segurando, por exemplo, quantos ml, doutor? Essa prótese é uma prótese de silicone texturizada e redonda, tá? Então, ela tem esse tamanho, tem 360 ml, tá? Você vê que é uma prótese que vai, sim, dar o colo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Se você comparar com uma prótese do lado aqui, ó, que ela é anatômica, se você ver aqui, ó... Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui, então, aqui, para essa câmera aqui, tá assim, ok? Isso, você vê qual que é a diferença da anatômica, ó. Ela não tem tanto colo, ela projeta mais embaixo, porque é um aspecto mais natural, que é o normal das mulheres. A mama, com o tempo, vai caindo, vai diminuindo o colo e vai deixando o aspecto embaixo mais caído, mais cheinho, que é esse aspecto. Então, a redonda, né, a gente pode pegar um outro modelo aqui para ver... Uma bem redonda, essa já é bem diferente, né? Exatamente, dá mais o colo, ó. Fica um pouco mais levantadinha essa parte. Doutor Boranese, claro, a gente já tem perguntas chegando. Então, a gente vai para a primeira pergunta do público, da Camila, de Blumenau. Quais cuidados pós-operatórios devo ter depois da cirurgia de mama? Vamos antecipar, então, para responder a pergunta da Camila, né? São muitos os cuidados pós-operatórios, doutor? Olha, hoje em dia, cada vez a gente está procurando fazer com que o pós-operatório seja mais breve, mais rápida a recuperação, para as pessoas voltarem, sim, às atividades mais rápido. Porém, Vanessa e Camila, que perguntou, existe sim um pós-operatório. Esse pós-operatório tem que ser os cuidados, não levantar muito os braços, tem que usar, muitas vezes, um modelador, um sutiã modelador. Muitas vezes tem que associar o uso de tapes. Hoje está muito comum no Brasil essa técnica de se usar um tape pós-operatório. Claro que isso depende de cada profissional, cada médico, vai ter a sua conduta. Mas é um geral que eu estou explicando. Existem também as drenagens pós-operatórias, o cuidado com esforço físico, academia. E esse tempo é muito variável com vários fatores. Camila, um deles é o tamanho da prótese que você está colocando. Talvez exija mais cuidados, então, uma prótese maior. Exatamente, excelente. Exatamente, uma prótese maior, as pacientes têm que entender que ela vai ter que ter um pós-operatório um pouquinho mais longo. Com a técnica utilizada, se é por cima do músculo, por baixo do músculo, se é dual plane, qual a técnica. Com o tipo de pele, muitas vezes a paciente não tem pele suficiente, pode ter um risco maior de estria, então tem que ter um cuidado maior para não abrir essa cintura. Se já se amamentou. Então, são vários fatores, na verdade, Camila, que vai influenciar nesse pós-operatório. Doutor, agora sim, vamos dar exemplos práticos. Por exemplo, uma mulher com pouco seio decide colocar uma prótese de mamas. Na hora da escolha, vamos dizer que ela tem o sonho de ter um peito médio, e aí ela chega ali para conversar com o médico, como se chega à conclusão de qual o melhor tamanho para aquela mulher? Estatura, para as costas, também peso das costas, como se entra nesse acordo? Sonho e indicações também médicas. Excelente, excelente, Vanessa. Então, são vários critérios. Primeiro, o que a paciente quer e o que pode ser feito. Primeiro, a gente precisa entender o que você quer, como você quer a tua mama e o que pode ser feito. A partir do que pode ser feito, você avalia desde a estatura, a largura dos ombros, o tipo de pele, o tamanho da mama que a paciente já tem, a gente consegue medir isso e daí projetar com o uso de uma prótese. A paciente pode mesmo provar a prótese no próprio consultório, ver o modelo, projetar. Dá para fazer esse namoro, digamos assim, né? Esse cuidado na escolha. Começa por aí também, né? Essa decisão. Essa decisão deve ser feita no pré-operatório. Eu acho muito importante isso, você já entrar em acordo com a paciente para entender o que ela quer e o que pode ser feito. E a partir daí, sim, chegar num comum para deixar essa paciente mais bonita, poder pôr um biquíni, poder se sentir mais poderosa, melhor a autoestima e sim com a mama mais bonita. Doutor Bordanes, a gente já esperava muitas perguntas que estão chegando, dá tempo para mais uma. Vamos tentar mais uma pergunta? A Ana, do bairro Garcia. É verdade que é necessário trocar o implante depois de 10 anos? Então, Ana, é possível que você tenha que trocar a sua prótese, sim, em 10 anos. Infelizmente, Vanessa, não existe uma prótese eterna que não tenha que trocar. Por quê? Porque com o tempo, essa prótese vai criando uma certa película em volta, que a gente chama de cápsula, que é uma reação do próprio organismo. Depende de cada paciente, essa cápsula pode começar a engrossar e quando engrossa, ela começa a deformar um pouco essa prótese. Ela começa a contrair. Então, a mama fica mais rígida? Exatamente. No começo fica mais rígida, pode chegar num grau mais avançado, como contratura grau 3, por exemplo, grau 4, que já começa a sentir dor e já começa a deformar essa mama. Aí sim, você já chegou num momento que você já deveria ter trocado sua prótese. Então, a gente faz, sim, um acompanhamento, pode ser anual, né, ver como tá. Pode ser que você tenha que trocar com 10 anos, com 15, com 20 ou até antes, se você tiver uma rejeição. E aí, uma curiosidade minha, pra encerrar, a gente tá vindo aqui modelos diferentes, né? Por exemplo, esse tipo aqui já são tamanhos diferentes. Eu posso, na hora da troca, mudar o tamanho também? Excelente. É o que a maioria das pacientes fazem. Quando vai trocar, ela já pode mudar o modelo, mudar o tamanho, que geralmente escolhe um tamanho um pouco maior, né? Justamente por causa que já cedeu um pouco a pele. A gente, muitas vezes, trabalha também a localização, porque com o tempo há uma tendência dessa prótese tentar cair um pouquinho e lateralizar. Então, a gente procura juntar ela de novo, levantar. Já é a oportunidade de fazer um ajuste, né? Exatamente. Tá certo. Doutor Bodanese, muito obrigada pelos esclarecimentos. Adorei a participação no quadro Plástica e Saúde. As perguntas que não foram respondidas aqui, a gente manda pra você responder. E a gente se encontra numa próxima, então, com mais dúvidas sobre cirurgia plástica. Um prazer estar aqui. Realmente, não fica desanimada com o seu peito, que tem sim solução hoje. Tem muitas soluções pra deixar um peito mais bonito. Não só com prótese, também muitas vezes com a própria gordura. Perfeito. Maravilha. Obrigada, doutor.